Estamos aqui com o Delphi aberto já, vamos abrir o nosso projeto T2T e RP, fontes, contas a pagar, vou abrir primeiro aqui a aplicação cliente Depois a gente dá uma olhada no servidor Muito bem, observe que nós temos aqui já as abas cadastros, GED e financeiro Dentro da aba financeiro nós criamos aqui três grupos Grupo geral, aliás, dois grupos, o grupo geral e o grupo contas a pagar O que é esse grupo geral? Esse grupo geral são os cadastros do grupo financeiro que serão utilizados por vários módulos Por exemplo, a natureza financeira, como eu já mencionei, ele vai ser utilizado não apenas pelo contas a pagar Vai ser usado pelo contas a receber também A mesma coisa ocorre com o centro de resultado e o documento de origem Já no grupo contas a pagar estão aquelas telas que pertencem apenas ao módulo contas a pagar Nós temos a tela tipo pagamento, status da parcela, lançamento a pagar e o pagamento da parcela E onde é que vem esses ícones aqui? Esses ícones, como nós já vimos, eles estão na pasta Comum imagens Então os ícones eles estão nessa pasta aqui Como é que a gente faz para inserir esses ícones aí? Nós temos aqui então esses três images Você apenas clica duas vezes em cima Aqui estão todos os ícones que são usados, todas as imagens que são usadas aí no sistema Clica em adicionar e aponta lá para o ícone, ok? Então você adiciona o do tamanho 16, o do tamanho 32 e o do tamanho 48 Que eles vão ser utilizados aqui de acordo com a necessidade É importante que eles estejam na mesma posição Então o ícone 0 aqui do tamanho 16 ele tem que ser igual ao ícone 0 do tamanho 32 Que precisa ser idêntico ao ícone 0 do tamanho 48, tá? Bom, depois que a gente insere os ícones Nós abrimos aqui o Action Manager E desenvolvemos aqui as nossas Actions No caso aqui do Financeiro Geral Eu criei aqui o Centro de Resultado O nome da Action é Action Centro Resultado Deixei esse Caption aqui Porque depois a gente pode alterar o Caption aqui no Ribbon, tá? Mas esse Caption já poderia ser Centro de Resultado Não precisa ser assim não, tá? E a imagem, olha, eu aponto aqui Para o índice 36 Que foi a imagem que eu selecionei Para o Centro de Resultado, ok? Natureza Financeira, mesma coisa Documento Origem, mesma coisa, né? Você cria aqui a Action do Documento Origem Eu ponho o Caption para ela E aponta qual é a imagem do índice dela O índice da imagem dela, na verdade Bom, eu tenho aqui uma outra categoria Que é a categoria Financeiro Contas Pagar Dentro dessa categoria Eu tenho aqui essas Actions, né? Status da parcela, que é esse aqui Tipo do pagamento, esse aqui Lançamento Pagar, esse daqui E pagamento, que é esse aqui, ok? Muito bem Se eu quiser inserir uma nova Action aqui Por exemplo, ela já aparece aqui Eu ponho o nome dela Posso alterar o Caption se eu desejar Aponto para uma imagem qualquer Ok? E eu posso mudar a categoria dela Digamos que eu queira criar uma categoria Contas a receber aqui Como é que eu faço? É muito simples Basta você vir aqui na categoria E alterar o nome Ele já cria para você aqui A categoria Contas a receber Tá? Para inserir Essa Action aqui Basta arrastar Quando você arrasta a Action Ela já vem para cá Tá? Como eu não quero essa Action Test Eu vou excluí-la daqui Ele já excluiu a Action aqui Excluiu dali E já tirou também a categoria Financeiro Contas a receber Ok? Então é isso Para o nosso menu funcionar Para a gente criar aqui Um novo grupo Foi feito tudo isso daí Selecionamos as imagens Criamos as Actions Criamos aqui a nova aba Criamos os dois grupos E arrastamos as Actions para cá Tá? Dentro das Actions Mais um detalhe É que nós vinculamos aqui A chamada para o formulário Na verdade o formulário Ele vai se comportar Como uma nova página aqui Desse Page List Tá? Sempre vai aparecer aqui dentro Dessa área Isso já foi explicado No módulo anterior Nós não vamos entrar em muitos detalhes De como funciona aqui O menu em si Apenas para a gente ver Como é que foi feita a parte aqui Do bloco financeiro Tá bom?